E fala galera do canal, se você ainda é inscrito, já escreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de King Lex no canal, o mais crescido King Prince, né? É um jogo razoavelmente muito bom, só que tá perdendo muitos plays porque não tá acontecendo mais atualização Mas certamente nesse Natal vai acontecer atualização com evento, com muitas coisas incríveis E hoje eu vou estar trazendo um vídeo surreal pra vocês juntar muitos diamantes, muitas gemas aí Pra conseguir, no caso, pegar todas as frutas que vocês querem As melhores frutas, eu estou com a fruta aqui basicamente muito ruim E eu vou ensinar pra vocês como vocês ganharem gemas infinitas, diamantes infinitos A primeira dica é usando códigos, por que gente? Por que usando código? Porque códigos ajuda demais a vocês conseguirem aí as gemas facilmente, né? A outra dica que eu digo pra vocês, rapidamente, é simplesmente aqui, eu vou clicar menu Eu vou, peraí, é... Porque usando os códigos, vou passar os códigos primeiro Ó, vocês estão aí no meu estado, defesa 1112, Melen 108, World 0, World 2, Power Fruit 4, 4124 Beleza, gente! Usando os códigos é simples, você clica no menu, depois clica na engrenagem Tem também o inventário, a Trunk Quest cancelada, tá vendo? É a Battle Press também, ó, um local liberado aqui, a Battle Press, Frey, que você ganha 10 mil É aqui, ó, a Battle Press vai fazendo XP, Champions, Ascent Battle Press, tá vendo? Ó, que tanto de gemas você vai ganhar fazendo a Battle Press muito fácil, né, gente? Olha, 40, vocês vão chegando, 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 chegando e só ganhando gemas É... vamos lá, passar os códigos e depois eu vou dando mais dicas Outra dica também, claro, diariamente, se eu vou entrando, você vai ganhando em duas em duas gemas Ou em quatro, cinco gemas aí, cinco diamantes Aí, diariamente, marcando o que você quiser Tá vendo? Mapa, Queryl, Aliens, Inventário, Status, Shopping E aí, vocês vão ganhar muitas gemas com isso Vamos passar os códigos e depois eu vou dar dicas importantes de como conseguir diamantes infinitos, beleza? Lembrando que esses códigos, eu vou dizer pra que serve Esse Péudis 10k vai dar 10 gemas, 10 diamantes Então, você já usou, já ganha 10 diamantes, ó, tá vendo? Ó, Hernandes Então, Péudis 10k Gente, uma coisa explicando antes de passar, enquanto eu vou passando os códigos É, pra ganhar diamantes, vocês têm que ter noção de qual fruta que vocês querem Muita galerinha comenta aqui nos comentários, olha Me dá a venda, por favor, eu vou ir lá comprar mais fruta, valeu, cara, não me coma mais nenhuma fruta Alguém carrega o Rage Rease Então, gente, os levels, vocês sabem que o level até é muito alto 4 mil, eu acho que no caso, praticamente, é um level muito alto Eu tô na segunda, na secundária, né? É, Marcos Underline Drummond 2 Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, o PIDATE 4.81 Então, ó, tá vendo? Marcos Drummond, aqui, ó Marcos Underline Drummond 2 Não é Marcos Drummond oficial, não Então, colocou mais um código, vamos lá, mais um código PIDATE 10k, 10 gemas, vamos lá, mais um Vamos lá, mais um código aí pra vocês Coloca aí o Halloween 2003, você vai ganhar também 10 gemas, tá vendo aqui, ó 10 diamantes, agora eu estou com 75 Pra girar é 3 gemas 3 diamantes pra tá girando aí Beleza? Então, Halloween 2023 Usam antes desse evento de Natal acontecer Porque eles vão expirar Código de Halloween vai expirar E assim eu vou trazer em primeira mão pra vocês Ajudar, vai ajudar vocês demais Por quê? Porque é duas vezes mais de XP Ele é difícil trazer código assim Você vê que no Bloxfruits Traz simplesmente muito, mas muito código de duas vezes mais XP Esse aqui não, é muito difícil Então, você vai usar, vai ganhar Gemas e também vai ganhar aí É... Vai ganhar também aí Vai ganhar duas vezes mais XP Beleza? Mais um código Mais um código aí pra vocês Esse código é pra resetar seu status Então, tudo maiúsculo 2MFAV 2MFAV Beleza? Vai resetar seu status Então, fique ligado nisso Beleza? Belezinha, galerinha Vamos usar mais um Coloca o código Coloca o código Ó, vai ganhar 20 gemas, 20 diamantes Então, update 4.7 Update 4.7 Lembrando, galera Esse update 4.7 Ele vai te dar É... Não é update 4.8 Se você colocar aqui, ó Update 4.8 Será que vai? Não vai Então, coloca aqui Update 4.7 4.7 Coloca do jeito que tá aqui, ó Cadê? Update 4.8.1 Então, vamos lá Marcos Drummond Vamos de novo Encode Opa Aqui Coloca o update Update 4.8.1 Pronto, ganhei mais 10 gemas Então, update 4.8.1 Esse código vai te dar mais 10 gemas Agora eu estou com 105 usando esses códigos Aí, beleza? Vamos lá Olha, Verione Fruits Great Sclarat Liberado Saiu Vamos tirar aqui Trollersport Teletransporte Vamos clicar Homem Teletransporte Teletransportar Pro início Ok Vamos lá Marcos Drummond Ok Cheguei aqui É, gente Aqui Eu quero dizer pra vocês, ó Pronto Cheguei aqui Agora eu vou usar Girar, né? Aqui eu pego uma fruta boa É, vamos com dinheiro primeiro Eita, não tenho dinheiro Então vamos clicar e interagir Vamos com gemas mesmo Ó, tá vendo? 3k Simplesmente Raro, raro Vamos ver Eita, mano Bomba Vamos lá Vamos conseguir mais fruta Vamos lá Vamos lá Com uma Nessas frutas aí Uma fruta Essas frutas aqui Eu quero pegar uma fruta boa, gente Pra mim Ou comer Ó, ó A raro Léopard Gente, a Léopard é boa, galera Então eu vou É, comer a Léopard, né? Vamos lá Marcos Drummond É, arte Pronto Léopard Essa Léopard é fácil de pegar, né? Comenta nos comentários aí Qual é a fruta Melhor fruta aí do jogo Ó Ó, gente Agora sim Marcos Drummond tá fortinho Acho que dá boa, né? Vamos tirar mais um pouquinho Vai que dá pra mim Com gemas Ao Gold Like Vamos lá Eita rara Eita meu Deus Spin Fruit Vai comentar nos comentários Gemas Vamos gastar até agora Só Olha Era bom que viesse uma décima Mas não O coraçãozinho também não Spike Fruit Mais uma tentativa Depois a gente vai trazer mais códigos Pronto Então, dica importante pra vocês Uma dica importante Faça as missões Consiga passar de level rapidamente Eu vou conseguir muito leve nessa secundária Aqui Pra mim estar fazendo mais vídeos top pra vocês Beleza? Vamos tentar mais a última Pronto Agora vai ficar 81 Porque senão eu vou gastar todas as minhas geminhas Meu diamantinho Não Achei que era bomba de novo Burberry Fruit Vamos clicar aqui Vamos usar mais um O cara me matou, galerinha Nossa senhora Vamos clicar no menu de novo Configurações set PVP off Ok É 3x Ó Esse código não está funcionando Então O único código que está funcionando perfeitamente São esses O cara me matou ali Cara É complicado gente Ó Então Uma dica muito importante Passa de level Consiga as melhores coisas As melhores espadas Consiga fazer as missões Consiga os melhores ataques Consiga as melhores frutas E aí vai sucessivamente Se você quiser ir no início É só clicar na casinha Se você quiser morrer pra eles Eu como spawnar aí Como eu estou com a É Olha meu Deus Júpiter Z Transforme Vamos transformar Cadê esse Transforme Tá bugado gente Que bugadaça Pronto Close É isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E Valeu E aí E aí